Achou que não ia ter vídeo no canal do Turco? Achou errado, otário. Tá começando mais um vídeo na garagem do Turco, um programa cultural com os maiores nomes do automobilismo mundial e no programa de hoje, automobilista. Seguinte, bem-vindos a mais um vídeo no canal do Turco. Voltando ao automobilista, eu tô com três monitores de novo aqui, não vai dar pra vocês verem, porque tá muito difícil mexer as câmeras aqui. E se eu mexer, não vai ficar direito, não vai ficar bom, vai dar muito trabalho, não vai valer a pena. Mas enfim, tô com três monitores de novo e vou poder brincar com o automobilista novamente da maneira com que o automobilista merece ser brincado. Então, desde que eu comprei o Oculus Rift, meu monitor mais ou menos queimou na mesma época e eu tava só com dois monitores e com o Oculus Rift e o automobilista não funciona com realidade virtual, então eu fiquei mais ou menos uns três, quatro meses aí sem brincar com o simulador da Razer. Mas estamos de volta. Nesse meio tempo, eles lançaram a versão final já do automobilista, a versão 1.5, eu acho, com os clássicos do turismo brasileiro dos anos 90. Tem Fusca, tem Gol, tem Passat, tem Uno e tem os Rot Rods, eu acho, esses carrinhos chatos que eu não gosto muito, mas enfim, tá lá disponível também. Nesse primeiro vídeo com o automobilista depois dessa volta aqui, eu vou fazer vídeo com o Fusca, com o Passat, com o Gol, que é mais ou menos o Gol BX ali, o Gol da primeira metade dos anos 80 que a Vox trouxe pro Brasil. São três carros muito especiais pra mim porque foram os três carros que eu lembro do meu pai ter. Quando, logo que eu nasci, assim, das primeiras memórias que eu tenho, o meu pai tinha um Fusquinha 70 e tralala, depois ele comprou um Passat 84, se não me engano, e aí teve um Gol 87, mas ainda daqueles quadradinhos com as rodas, com as lanternas traseiras bem pequenininhas. Beleza? Então, vamos pro simulador, vamos pro automobilista, vamos começar pelo princípio, pelo Fusquinha, Fuscão, Fusquinha, não sei se já é um Fuscão aquele ali, os Fusquinhas dos anos 70 eram chamados de Fuscão porque eles tinham uma aparência um pouquinho mais robusta. Não é o Fusta que o Itamar, era o Fusca do Itamar que ele relançou nos anos 90, aquela papagaiada que ele fez lá. O Fusquinha já dos anos 70, ainda dos anos 70 mesmo. E vamos começar por ele, depois a gente passa pro Passat e depois pro Gol Zeta, Gol BX, eu acho que é um Gol BX, não sei. Todas vão ser em Guaporé, tá na pista de Guaporé porque aqui eu tenho mais fresca na memória que eu dei umas voltinhas aqui, eu não quero passar vergonha na frente de vocês. Beleza? Então vamos lá. Automobilista, TC Classics, Garagem do Turco. Vambora. Bom, queridos, vamos lá então, estamos aqui dentro do jogo já. Vamos pra Single Race. Seguinte, eu vou correr na Copa Classic FL, que é o que tem Fusquinha, Gol Zeta e Passat. E são os carros que eu quero testar nesse princípio aqui. As regras da parada são, eu vou começar em último, 5 minutinhos de corrida, tá no 100%, as regras aqui, regras de bandeira completas, isso aqui que vocês estão vendo aqui, beleza? E a pista, ao contrário do que eu falei, não é Guaporé, é Cascavel, aquela do Bacião, aquela daquela curva mais legal que existe. Então é isso. Eu não vou nem fazer Practice, não vou fazer Qualify, não vou fazer porcaria nenhuma. Preciso só lembrar de tirar meu mouse daqui, porque senão ele vai me atrapalhar a trocar de marcha. Deixa eu por aqui, porque eu vou precisar usar ele. Nem lembro mais como carrega o jogo aqui, esqueci que tinha esse finalzinho e andava de picadinho em picadinho. Tô gravando com o aparelhinho aqui, o gravadorzinho da Sony, porque o microfone Blue Air ali tá desligado, eu precisei daquela porta USB que ele tava usando. Seguinte, a Skip Session, parece que até esse menu aqui mudou, que estranho, não sei. E aí, vamos? Vamos. É agora, meu Deus, é agora, vambora. É isso aí. Quarta marcha. Ó o Fusquinha, olha o Passat, que coisa linda, meu Deus. Que coisa linda. Tudo no bacião. Vamos sobreviver ao bacião. Eu tô com o Fusquinha, tá? Acho que vocês viram ali, né? Terceira marcha. Que legal, cara. Adoro automobilista. Não tem suporte a realidade virtual. Não tem suporte a DirectX 11. Mas é muito legal. Traseirado e tudo. Agora o Fusquinha. O Fusquinha, eu acho que é tração traseira. Mas se eu não estiver muito enganado, o Passat e o Gol são trações dianteiras. Vamos ver. Eu não lembro. desses detalhes. Mas olha, o Golzinho BX desses modelos aqui de Golzinho quadrado com as lanternas traseiras menores, a Vox, se eu não estiver muito enganado, eu trouxe dois modelos principais para o Brasil. peraí. Vou estar na primeira volta. Opa! O Gol S, que foi... Era o Gol 82, 83, 84. e o Gol BX. Eu lembro de ter Gol BX a partir do ano 85. Meu pai tinha um Gol BX. Mas ele era motor de Fusca, refrigerado a ar. Era quase um Fusquinha com carenagem de Gol. Vamos lá. O Gol que meu pai tinha era um Gol branco e tinha um Passat Beige. Passat LS, eu acho. Agora o Fusquinha eu não vou lembrar não, o Fusquinha era muito pequeno. Tudo clear. Na sua direita. Clear, direita. Ah! Cara, muito boa. Jogabilidade é muito boa. Tinha esquecido como ela era prazerosa. Como ela é prazerosa. Vamos lá. Tentar acertar dessa vez essa curvinha aqui. Muito bom, muito bom. Ó, que bonito. Praticamente uma Copa Volkswagen isso aqui, né? Bacião. Valeu Bacião, meu bem. Olha o Bacião. Olha que Passat coxo bonito. Se tiver roda preta eu vou apaixonar, hein? Gosto de roda preta. Deixa o carro mais robusto. Ai. Uh, meu Deus. É roda preta. Que bonito. Muito bonito esse Passatinho. Enfim. Oculus Rift faz falta aqui? Ai. Faz. Mas em duas voltinhas a gente já esquece dele. Uh, que coisa linda. Ainda mais quando tem umas traseiradas dessa. Vamos lá. Parece que tá bem equilibrado a... a categoria aqui porque tem... um monte de carro misturado. Deu uma navalhada agora ali no câmbio. muito bom, cara. Um minutinho faltando provavelmente vai ser a última volta ou a próxima vai ser a última volta. Nossa, mais uma navalhada no câmbio. Eu tô descalço. Eu não tô fazendo ponta-ataco, não. Nossa. Desaprendi a mudar de marcha, hein. Muito bom, muito bom. Agora sim. Fiz ponta-ataco. Se eu fizer muito vai doer meu pé, mas... Não tava acertando a troca de marcha. Cara, vocês vão ver muito vídeo de automobilista de novo aqui. Tinha esquecido como que é legal, cara. Como que é bom esse simulador. Bom, acabou o tempo. Depende se o primeiro colocado passou já, né. Muito bom. Última volta. Luzinho, um golzinho verde. O Passat. O Passat é mais bonito, né? Parece que a... Ai. Ai. Que a carenagem dele é mais bem trabalhada. A carenagem do gol é muito simplona. Olha que bonito. Tem uns spoilers ali. Bem legal. Agora, esse aerofólio traseiro tá meio roubalheiro, hein. Até agora, eu só dei duas voltas com o... o golzinho. e com o Fusca. Não dei de Passat ainda, mas vai ser o próximo carro que a gente vai testar aqui. Muito bom, muito bom. Uh. Bem legal, cara. Ai. Avalhada total. Bom. Aperta ESC, cara. Aí. Pera aí. Mouse fica longe. É... Exit to monitor. Muito legal. Muito bom. Delicioso. Cadê, ó? Fiquei... Tem um Diego fake, que eu fiquei em sétimo. É a melhor volta ou não tem melhor volta? Mas eu vejo. Enfim, não tem importância. Vamos para o... Passatinho. Passateta. Depois do Fusqueta vem o Passateta. Passatibadio. É aquele Passat... Roxo lá. Acho que eu vou nele, hein. Deixa eu ver aqui o que tem de mais bonito. Não, vai ser o Passatibadio, que é o... O roxo com roda preta. É... Tá gravando. Vamos lá, né? Fuscão preto. Fuscão preto. Você é feito de aço. Desculpa de novo. É... Não sei o que falar. Vambora. Skip session. Vamos ver se eu sinto mudanças na pilotagem. O painel já é bem diferente. Me ajeitando aqui tomara que eu não tenho ficado desfocado. Deixa o carro rolar. Acelera bonitinho. Pareceu bastante estável na primeira curva. Essa aqui é que o carro fica mais instável. Essa porra aqui é a tração dianteira. Do jeito que ele sai de frente na hora que você acelera, dá pra ver na hora. Odeio o carro de tração dianteira. Não é porque eu odeio. É porque eu não sei dirigir. Porque assim, eu não tenho controle de quando eu tenho que acelerar. Aí, eu acelero muito antes na curva e acontece isso, ó. Ele sai de frente. Acho que o gol também é a tração dianteira, viu? O Fusquinha... O Fusquinha... O Fusquinha... Olha isso! Jesus! O Fusquinha, eu já imaginava que era tração traseira. Eu não pesquisei nada. Mas como ele tem motor atrás, não fazia sentido ele passar toda a tração dele lá pra frente colocando o motor atrás. Nossa! Agora as marchas do Passatinho... São mais curtas. Eu não lembro de ter saído da quarta marcha no Fusquinha. ali. Não lembro. Fusquinha, Fusqueta. Tudo bem. A gente vai se adaptando a essa tração. Não! Tentar não ficar em último. Difícil, hein? Tem algum carro em outros simuladores que são... que é tração dianteira? Eu não consigo lembrar. No iRacing, eu tenho quase certeza que não tem. No Assetto Corsa, Project Cars, R-Factor 2, aí já não sei. Talvez algum mod. principalmente com o Assetto Corsa. Não sei. Nossa! Caramba, é difícil, viu? E o golzinho vai ser na mesma tomada aqui, porque... não sei pilotar carro de André um minuto. Um minuto para o fim do mundo. Olha isso, que bonito. Olha que bonita essa curva. Nunca na história do automobilismo mundial alguém fez uma curva tão boa quanto essa. Tem que ser muito, muito, muito mais delicado na hora de fazer alguma coisa no carro quando é tração dianteira. Mas pelo menos não passei tanta vergonha assim. Não fiquei tão distante dos amiguinhos. Amiguinhos virtuais aqui. Meus tamagoshes. Ai! É agora, hein? Tô sentindo, hein? Ui, meu Deus! Passei, 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 passei. Cadê o retrovisor? Tá ali. Tá atrás. Eu tô andando aqui. Volta, volta! Muito bom, penúltimo. Ah, é a última volta ainda. Que inferno. Não. Nossa, olha isso. Vamos lá. Nessa parte aqui eu tô indo melhor. não consigo enxergar nada no meu retrovisor. fecha a porta. Não, 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 não. Que horrível. Ai, Deus, que horrível. Ah, tá bom Deixa eu pôr Is it to monitor? Vem cá É... Tá Desculpa Ah, vamos pro Golzeta Totalmente diferente A pilotagem E agora a gente vai com o... Eu vi esse Gol Trovão aqui, cadê? Gol Trovão, cara Como que eu não vou correr com Gol Trovão? O cara chama Gol Trovão É... Tá bom Perspectivas são as piores possíveis Totalmente diferente A forma de pilotar Como já esperado, são quatro marchas Câmbio H, engraçado Passat tinha cinco Não lembro de ter Passat mais novo que Gol Posso estar falando besteira, mas Não sei Mais cinco minutinhos aqui Pelo menos não fiz cagado, hein? Já é alguma coisa Duas corridas sem bater Sem... Sem sair da pista, não Sem... Sei lá Sem me fuder todo Skip session E vamos pra corrida É agora, hein? Desculpa aí Ó, jogou por dentro Ai Ai Mantém por dentro Traseira Totalmente solta Que coisa linda Ver esses carros na pista Cara Uh... Muito bom Olha aqui, Passat tinha carro mais bonito Desses três aqui E repare que o capô dele É um pouco erguido Na parte perto do para-brisa Muito legal Um pouco pra trás aqui Tá bom Não foi tão mal assim Dei até uma deslizada ali Mas no final Caguei um pouquinho Impressionante como a traseira vai embora, cara Aí você O ruim é isso Você solta o carro A traseira vai embora Aí você acelera a frente que quer ir Aí o carro fica Maluco na curva Eu não tô vendo nada Agora Não tá parecendo um carro Tração Dianteira aqui, não Ele tá bem mais tranquilo De fazer curva Pode acelerar no meio da curva Não sei Ai Jesus Olha o Passatinho aqui do lado Que filha da puta Que viado Ah, drive-thru Por que drive-thru? Drive-thru é minha bunda Vambora O cara bateu em mim O cara foi sujeira ali Agora fiquei Foi só falar que eu ia passar três corridas Sem Sem rodar Sem bater Que aconteceu isso Tentar chegar Vamos ver Vou ser desclassificado Porque, né Não vou fazer Não vou pagar Penalização Uma corridinha de 5 minutos Mid school Tem uns carrinhos bonitos ali atrás Uns passatinhos Com adesivo da Razer Chegando 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 Opa Cortando grama Comprando um lote O cara fechou ali, cara Filha da puta Ai Ah, que pit now Que é capaz Será que eu vou Vou me tirar do jogo Automaticamente? Acho que não, né Enfim Tirando a batida Achei o O gol Melhor Para dirigir Do que o Passat Não sei se é porque Eu me acostumei Mais Do que eu estava Ali acostumado ao Passat Na Ocasião Mas Consegui chegar de novo Tá bem Bem legal Para pilotar Acabou o tempo Mas acho que tem mais uma volta agora E eu vou tomar a bandeira preta Fazer o que? Pit now Pit now Meu ovo Vamos ver o que vai acontecer Não sei Black Flag É Desqualificado Tá bom Resultado Não importa Nossa Tentar Não Ficar em penúltimo Na pista Vamos ver Porque no tempo Não tem jeito Já era Todo desqualificado Ai Ai Bonitinho Esses carros Cara Olha Tem Passatinho Sem aerofólio Que coisa Qual que é o critério Qual que é o critério Qual que é o critério Passei Passei bastante gente ali até Bom É isso aí É isso aí Senhores Vou terminar Na corrida Muito bom Cadê o que que eu posso dizer Peraí Muito legal Muito legal Muito legal mesmo Gostei bastante Do Do conteúdo A dirigibilidade Continua muito legal No simulador Da Da Razer Muito bom Poder voltar A brincar De automobilista Aqui Vocês vão ver Bastante vídeo Desse simulador Porque eu gosto Muito dele Mesmo não tendo Direct X11 Mesmo não tendo Suporte A realidade virtual Então É isso aí A gente se vê no próximo vídeo Pessoal Tchau Tchau